Música Eu te amo com todas as minhas forças Você é o amor da minha vida E eu fico muito feliz Muito agradecida a Deus Por ter encontrado você É uma sorte tremenda É uma mega cena E eu fui sorteada É muito bom, é muita sorte E a gente vai ser muito feliz Eu vou me esforçar muito Para te fazer feliz Música 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 Música